Fazendo arte de volta e eu queria dar uma dica, aproveitando que a Andy falou pra você no final do primeiro bloco do programa de hoje, que dá pra fazer encapar a caixinha com tecido, né Andy? Isso. E aí então você sabe onde encontrar tecidos aqui pro seu artesanato, é no Ateliê da Costura, lá você vai encontrar então variedade de tecidos e material pro seu artesanato também, você tá conferindo aí na tela da TV Clarell o endereço, anota, passa lá pra você então, quem sabe, inovar, não fazer de papel, né? Como é que chama mesmo? De coleções aqui de cardstock, fazer de tecido também, dá pra fazer tudo, né? A capinha do albinho, dá pra fazer a capinha da caixinha. É, só as páginas que não, né? As páginas, aí você vai usar o papel, não tem jeito, mas aí então faz lá, compõe as estampas que você quer, as cores, vai ficar lindo, tenho certeza. Bom, durante o intervalo a Andy adiantou então aqui, a gente já cobriu a lateral das caixinhas, fazendo aquela mesma técnica que a gente ensinou no final do primeiro bloco, você corta então em capa, deixa a margem de um centímetro e meio pra você poder virar, tá aqui no detalhe, porque aqui, por dentro da caixinha, essa bordinha aqui tem que tá encapada, né? Pra ficar com o acabamento perfeito. Vamos lá Andy, como é que a gente vai montar isso tudo? Olha... Dá forma isso tudo? Claro que dá, né gente? Como eu sei quem eu vou começar colando? Você pode perceber, pela medida, que a lateral é um pouquinho maior, ó, pouca coisa maior. E a menorzinha está exatamente do mesmo tamanho. Então eu vou começar colando por L. A menor. Eu faço o seguinte, põe um pouquinho de cola, aqui na botinha, não precisa muito não. Nossa, Andy, dá uma sensação de que não vai colar. Porque eu tenho a minha amiga fita crepe. Ah, olha aí os segredos. Ela super me ajuda. Ó, então eu vou colocar ela assim. Pra segurar enquanto a cola seca, né? Isso. Lembrando de deixar a parte de dentro com a parte de dentro. Tenho certeza que você pensou. Não vai como assim. Que você pensou igual, mas será que eu não vou inverter? Não. Com certeza você vai, mas dá tempo de soltar. Dá, você não colocou ainda. E você arrumar. Encosta aqui. Coloca direitinho e aí passa o restante da fita, então, pra segurar, né? Isso, eu dou uma apertadinha, ó. Dou uma puxadinha. Aham. Pra ela ficar bem fio. Tcharam! Ficou. Olha aqui, olha. Vou pôr aqui de lado pra mostrar. E em pézinho a gente vai fazer isso com os quatro lados. Então eu vou colar primeiro as duas menores. E depois as duas maiores. Muita calma nessa hora. Muita hora nessa calma, hein, gente? Principalmente. Fazendo com bastante atenção, com calma, pra que você possa ir pegando a prática e depois fazer como a Índia aqui, que já faz quase de olho fechado, né, Índia? Ó, tô no automático já. Lembrando, parte de dentro. Direito com direito. Nós estamos fazendo a parte de dentro da caixa, tá? Você encapou e você fala, ah, é lateral, vai pra fora. Não vai. A lateral vai ser uma outra etapa. Que a gente vai fazer mais depois. E o legal disso é que você faz todas as etapas, né? Não é simplesmente você comprar uma caixa pronta ou até você encontra esse tipo de material. Já tem algumas caixas decoradas já pra vender em loja de artesanato. Pra você poder colocar o seu álbum dentro. Mas o legal é você fazer mesmo, você usar, fazer, né, a caixa e o álbum com o mesmo tema. Pra que você possa valorizar o seu artesanato. E aí, né, conseguir brincar e pode até personalizar, né, Índia? Se a pessoa quiser fazer a capinha aqui, imprimir uma das fotos, colar, né? Isso mesmo. Fazer aí a montagem com os adesivos, você cola uma foto, né? Pode escrever lá o love, como você viu os adesivos que a gente mostrou durante a semana. Pra você enfeitar tanto o álbum quanto a caixinha. Pode até usar uma foto. Então, agora vamos pra outra lateral. Colei as duas menores, agora eu vou com as maiores. Na maior, eu começo aqui, ó. Coloco alinhadinho aqui a parte de cima. Bem milimétrico. Isso. E aqui a outra ponta. Dando uma puxadinha sempre na frente. Até por isso é interessante usar esse tipo de roller, né? Que ele dá... Não pega muito fino, senão na hora que você colocar aqui ele fica aquela barriga, sabe? Envergadinho. No mínimo o número 18. Que é o que a gente indicou na lista de material pra você. Isso. Está ficando uma caixa. Olha só. Será que dá pra ver aqui no detalhe? Perfeito. Com o acabamento interno perfeito. Não tem aí pedacinho faltando de papel, nem sobrando, nem... Às vezes a gente vê aqui dentro do artesanato, aqui, às vezes o papel que está remontoado não está legal, não está bem acabado. Olha como fica perfeito o acabamento da caixinha. Muito bem. Colinha no pincel. Não precisa exagerar. Às vezes a gente não bota fé na cola branca, né? Não. Nossa, ela cola... Tem essa sensação que fala, gente, mas cola branca vai colar? É. Vai. Ela cola móvel. Pois é, bem lembrado. A gente cola móvel de madeira com cola branca. Eu coloco um monte de coisa quando eu guardo a roupa, então... Assim, a gente senta na poltrona, né? Né? E está colado com cola branca. Pois é. De novo, mais um lado. Começa sempre aqui por cima, tá? Sempre com as laterais. Depois vira. Você puxando, ele já alinha. Parece que foi feito pra fazer isso, né? Foi cortado da mão, viu, gente? No estilete. Na hora de cortar, então, presta bastante atenção pra não ficar torto. Se ficar torto, a caixinha não vai ter o mesmo acabamento, tá bom? Procurar fazer bem alinhadinho pra ela sentar, ó, certinho. E essas fitas vão ficar aí? Vão ficar aqui. Porque a gente vai cobrir. Ah, legal. Então, essa é a parte... Eu já dei um laço aqui, agora eu quero abrir a caixinha. Essa é a parte interna, sem a parte externa, que na verdade, essa tampinha aqui, a gente chama de parte externa, né? Isso. Então, essa é a mesma coisa. Olha, a gente fez aqui com outro tema. Opa! Uma neutra, uma cor só, e a outra toda estampadinha. Seguindo aí, na verdade, o tema que a gente escolheu pra fazer o álbum. Muito legal. E agora, Andy? Agora eu vou cortar os papéis pra encapar aqui à volta. Como eu faço isso? A gente vai só encapar? Por enquanto, só encapar. Que é essa partezinha aqui do... Que tá aqui em verde. Então, a gente vai usar... Agora a gente vai encapar esse lado aqui. Então, eu sei que ela mede 4,5. Certo? Agora eu vou escolher. Mais uma vez eu dando o laço aqui, depois eu quero abrir a caixa, viu? Mas que problema. Não, porque a gente amarra e desamarra, amarra e desamarra. Gente, enquanto a gente tá vendo, então, esse artesanato, quero mandar um beijo especial pra Fernanda, que tá nos acompanhando aqui hoje, fazendo nossa parte técnica, e tá como você de casa, tenho certeza. Eu também, desde a segunda-feira, a gente tá babando. Parece aquela música, né? Tá babando, literalmente. A gente tá babando nessa técnica, com a riqueza de detalhes, como fica lindo, né? E a gente, às vezes, nem imagina que dá pra fazer isso em casa. A gente encontra esse produto pronto nas lojas e nem imagina que alguém fez isso. Parece que veio da fábrica, né? É. Claro que na fábrica trabalham pessoas, mas parece que, sei lá, que saiu de uma máquina pronto já, né? E a gente vê que dá pra fazer em casa, com detalhes, na verdade, personalizado. Fica lindo. Então, Fernanda, a gente sabe que você tá babando, aí a gente também tá, tá bom? Bom, enquanto a gente vai cortando, na medida, né, da lateral da caixinha que a gente já passou pra você, o papel que a gente escolheu pra fazer, pra encapar, a gente vai pra um rápido intervalo, tá bom? A gente volta já. Não sai daí, tá bom? Não sai daí, tá bom?